Agora eu quero chamar a atenção de você de todo o Brasil, especialmente as pessoas que assim como eu são apaixonadas por animais. E as pessoas, assim como a maioria do Brasil, acredito eu, estão inconformadas com essa legislação, não pune nem humano. Imagina que vão ligar para os animais. Quem não tem piedade com os humanos que vão sendo mortos todos os dias? Você acha que esse tipo de gente vai ter piedade com os animais? Porque essa daqui, o rosto dessa mulher... Provavelmente é o que mais circulou essa semana nas redes sociais em todo o país. E por isso nós preparamos uma reportagem sobre essa enfermeira. Se você não viu o rosto dela, me dá um nome dessa moça, por favor, dessa enfermeira. Que por incrível que pareça é de São Luís do Maranhão. Ana Gisele. Pois bem, que a câmera de segurança gravou, se você não lembra do rosto dela, você vai lembrar da imagem. E nós vamos entrar nesse caso, cobrando uma posição da polícia do Maranhão, pelo que essa mulher cometeu. Me dá a imagem, por favor. Circuito de segurança. Aí está. É uma imagem que quem testemunhou, quem viu na internet, ficou completamente consternado com a maldade com esses cãezinhos. Ela teria atropelado de propósito os dois cãezinhos aí da raça pastor alemão. Não dá pra mostrar a imagem do jeito que é. É a imagem que dói a nossa alma. É uma imagem que dói o nosso coração. Ela vai... Evidente que ela viu que os cachorros estavam ali. Ela disse que não viu, num primeiro momento. Pra você ter uma ideia, a duquesa, que é essa cachorrinha linda, olha, estavam os dois ali na porta de casa. A duquesa morreu na hora. E Pepe se quebrou todo. Teve fraturas no corpo todo. Vem pra mim, por favor. Atenção vocês que me mandaram mensagens a semana inteira, pedindo pra que a gente pressionasse a polícia do Maranhão pra tomar providência com relação a essa barbaridade que foi cometida contra os dois cachorros. Em depoimento, a enfermeira contou pro delegado que só queria afastar os bichos de uma senhora que estaria sendo importunada por eles. Como assim? É dessa maneira? Cadê a idosa que tá sendo importunada por eles? Eu não tô vendo. Eu tô vendo, pelo contrário. Os cães quietinhos ali no meio da rua. No meio da rua não, perto da guia, perto da calçada. Vocês estão vendo alguma idosa sendo importunada pelos cães? Me digam. Vocês estão vendo alguma pessoa nesse vídeo sendo importunada por esses dois cachorros? Que parecem dóceis, inclusive. Olha isso. Completamente assustados. Do nada, a mulher vai e parte pra cima. Mas parte pra cima desses cachorros com uma violência que dá vergonha de ser brasileiro nessa hora. De coração. Dá vergonha de ser brasileiro. Quando se recebe, depois de testemunhar essa imagem tão dramática contra esses cãezinhos. Um deles, inclusive, tá morto. E essa mulher, vem pra mim, por favor. Foi ouvida pela polícia de São Luís. E vai responder ao processo em liberdade. A punição pra enfermeira foi maior por parte da iniciativa privada, por parte... O pessoal da empresa onde ela trabalha tem mais consciência do que a legislação brasileira. Por qual razão? Pra justiça brasileira, o que essa moça cometeu não é algo tão sério. Não é algo que merece uma punição. Mas pra empresa dela, merece punição e a empresa colocou ela na rua. A empresa não deu outra chance pra ela. A empresa não quis nem saber se tinha justificativa. Porque o que ela fez é algo digno de uma punição. Coloca ela pra ser atropelada por um carro. Vê se ela gosta. Por que que ela fez com que os cachorros passassem por essa cena dramática que acabou com a vida de um deles e que deixou o outro completamente quebrado, tadinho? O que que esses cachorros fizeram pra ela? E uma mulher que faz isso com um cachorro é capaz do quê? Acompanhe a reportagem. As imagens mostram um veículo andando lentamente na rua. Dois cachorros aparecem e, de repente, eles são atingidos pelo veículo. A fêmea morreu ainda no local. O outro foi resgatado e está sob cuidados médicos. Nas redes sociais, a ativista Luísa Mel compartilhou as imagens, que já tem mais de 300 mil visualizações e mais de 25 mil comentários. A ativista se colocou à disposição pra custear os cuidados com o animal que sobreviveu. As imagens foram gravadas deste sistema de segurança. Beatriz disse que ouviu uma movimentação após o atropelamento. Em seguida, quando conferiu no computador, viu as imagens, que a deixaram triste com a situação. Foi então que ela resolveu compartilhar. Ela estava vindo bem devagarzinho no canto da rua e ela esperou o momento certo pra que os cachorros ficassem juntos e ela passasse por cima. E, de início, quando aconteceu isso, todo mundo saiu pra fora, ela meio que desceu do carro e não mostrou nenhum arrependimento do que ela fez, porque ela não prestou socorro, ela simplesmente foi embora. Foi aí que os moradores vizinhos começaram a ajudar pra socorrer. De acordo com a testemunha, o que mais chamou atenção foi a atitude da mulher que conduzia o veículo. Ela afirma que a intenção não é pedir que seja feita a justiça com as próprias mãos, mas sim que o caso seja investigado. Beatriz já prestou depoimento na Delegacia de Meio Ambiente. Pelo que as pessoas, os vizinhos informou, foi que ela falou assim, eu passo por cima mesmo. Os animais que aparecem nas imagens estavam sob os cuidados de uma só família. A Leila Oliveira é a responsável pelos animais. Ela está na Bahia fazendo o doutorado. Antes havia sido informada de um atropelamento, mas só depois de ter acesso às imagens é que ficou sabendo em que situação os dois foram atingidos. Falando que tinha encontrado o meu cachorro, Pepe, pela plaquinha que ele carrega. Meus cães sempre foram castrados e todas têm plaquinhas de identificação. Eu fiquei apavorada, sem saber o que estava acontecendo. E momentos depois dessa ligação, veio um outro senhor na mesma chamada e falou olha, o outro cachorro está morto, atropelado. Eu perdi o chão, eu não acreditei, eu estou em Salvador, isso tudo aconteceu em São Luís. E até então a gente estava achando que foi um atropelamento normal. Os detalhes do vídeo deixaram Leila surpresa. Eu cheguei no acidente, quando foi hoje de manhã. Eu estou indo para a minha aula, do doutorado, e eu começo a receber mensagem dos meus amigos do Maranhão, me mostrando o vídeo. Eu não consegui ver esse vídeo todo, porque eu sou bebê de baixo de um carro. A família tem uma advogada que acompanha o caso. Certamente nós tomaremos todas as medidas cabíveis, judiciais, para que isso nunca mais venha a acontecer nessa família ou em família alguma. A enfermeira que aparece no vídeo conduzindo o carro foi ouvida na delegacia. O vídeo é encaminhado ao ICRIM. Testemunhas também foram ouvidas. De acordo com o delegado, em depoimento, a mulher disse que estava tentando proteger uma outra pessoa e que o atropelamento foi acidente. Ela informa, segundo a versão, que encontrou os cachorros na rua e que teria uma senhora, junto com outro cachorrinho, que estaria pedindo socorro, visto que eles teriam atacado o cachorro e estaria em risco com a própria vida dessa senhora. E ela estava com a intuita de afastar os cachorros do local e já vinha afastando eles por um trajeto na rua, até que avisou outras pessoas e tentou, alegando que estava devagar no carro apenas para afastá-los, quando perdeu o contato visual e, ao perceber, já tinha passado por cima deles.